Olha, o goianiense vem aderindo a uma nova forma de tomar o tradicional café da manhã. Ao invés de levar o pão pra casa, muita gente tem ido comer a primeira refeição do dia na própria padaria. Além da variedade de produtos, o café da manhã pode ser um momento também de confraternização. Veja aqui. O café da manhã é a refeição indispensável pra maioria dos brasileiros. Encher a sacola com aquele pãozinho quentinho, saído do forno, é rotina de muita gente. Mas essa tradição tem mudado. Muitas padarias aderiram ao café por quilo, ou café colonial, que é esse aqui, olha só, com pãozinho tradicional, o pão de queijo, ao café mais reforçado, com uma infinidade de opções. A fumaça e o cheirinho da comida são um convite. Um buffet completo, como esse, tem de tudo um pouco. Carnes variadas, salgadinhos, quitutes, frutas e o bom e velho cafezinho. Nosso cliente, ele gosta de variedade, de novidade. Esse é o diferencial do café da manhã colonial. Pra vir pra padaria, saborear, ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, um pouquinho de cada, que não sai muito caro, né? Você coloca um pouquinho e não sai caro. O momento não é só pra se alimentar, é também pra se reunir. Essa família não troca os cafés aos domingos, todos juntos. O dia da semana é muito corrido, né? Então, às vezes, não dá tempo de sentar, tomar café junto, né? Então, normalmente, sábado e domingo a gente faz isso. Os amigos fazem aquele lanche reforçado e aproveitam pra colocar a conversa em dia. É um momento bom pra você começar o dia com mais força, com mais energia. E, principalmente, quando a gente tá com amigos, tá com pessoas. Pra socializar, realmente você começa o dia com o pé direito, né? Apesar de ir sozinho na mesa, o Wendel estava bem acompanhado. Ele e o seu café reforçado. Eu gosto de um café da manhã bem variado. E, pelo menos, três vezes na semana eu venho aqui pra comer no buffet. Porque... É o seu momento. É o meu momento. Em média, o preço do café da manhã por quilo em Goiânia é de 60 reais. Vai de acordo com o local da padaria e a variedade do buffet. As padarias, pra sobreviver, precisaram estar se evoluindo, né? Então, elas estão oferecendo o buffet bem variado. E a população se aderiu muito bem a essa questão. Hoje, principalmente no final de semana, juntam-se as famílias, toda a família, e vão pra padaria de Goiânia pra tomar aquele café da manhã. Essa outra padaria, em outro ponto de Goiânia, estava lotada na manhã de domingo. Os finais de semana costumam ser os mais movimentados. Principalmente depois que o estabelecimento investiu no café por quilo. Com o passar do tempo, né? Os clientes foram aprimorando, deixaram de levar o pãozinho pra casa. E a tendência do mercado foi essa. O pessoal vem, descontrai, vem com o ambiente familiar, vem lanchar. E, assim, a gente tá tendendo... A tendência é melhorar cada vez mais. O buffet, que começou tímido há cerca de cinco anos, expandiu pra agradar o cliente. Desde o mais fitness, ao mais esfomeado. Olha esse cuscuz! Tem uma gama de produtos diferenciados no mercado, pra gente poder ter várias opções, né? A família da Maria Luísa tem transformado o passeio a padaria aos domingos numa tradição. É uma forma de sair de casa, né? Levar a criança pra comer um pouco diferente. E acaba sendo uma opção diversificada, né? Você tem outras opções, além do tradicional, café da manhã, né? Pão e leite, café e por aí vai. Maria Luísa, você gosta de vir tomar café da manhã, assim, com a família? Como é que é? Eu gosto. Porque eu gosto de sair de casa.